Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal E quem assistiu o vídeo de montando a nossa árvore de Natal, né, desse ano Viu que teve uma parte do vídeo que eu mostrei, né, a nossa sala De como que ela já estava, né, porque a gente iria montar a nossa árvore E credo eu não iria pegar, né, algumas partes da sala e a gente tava o quê? Em reforma Então eu já queria mostrar mais ou menos como que tava a sala E eu falei no vídeo que a gente tinha interrompido, né, a nossa obra Mas, queria... quem me acompanha lá no Instagram já sabe porque eu já falei por lá Inclusive, se você ainda não me segue lá, corre lá, que é arroba lupradocunha E eu vim aqui no canal também contar pra vocês que vamos voltar com tudo Gente, exatamente com tudo na nossa obra Estou muito animada também, já estou completamente doida Porque a obra deixa a gente assim, né, gente, atordoada, sério Tem muita coisa pra fazer e eu realmente quero fazer exatamente tudo Dessa vez vai sair totalmente a nossa obra, tudo que realmente eu queria fazer, né, já E agora a gente vai conseguir É... gente, é muito difícil porque tem que mexer em muita coisa Gasta muito dinheiro, então assim... mas eu queria muito vir aqui contar Vocês sabem que eu adoro, vocês sabem que eu adoro compartilhar, gente Tudo com vocês, quando eu tô mais triste, o que eu quero fazer, quando eu consigo comprar alguma coisa que eu queria muito Então eu adoro compartilhar essas coisas com vocês E eu queria vir aqui conversar então um pouquinho sobre isso Vai ter então a nossa obra Eu quero muito fazer muita coisa, a gente vai mudar exatamente tudo na nossa casa Exatamente tudo mesmo, gente Eu quero mudar geral, sério E aí eu quero pedir pra vocês acompanharem, né, o decorrer dos vídeos certinho Porque vai sair muito vídeo de todos os cômodos da casa Vai sair obra, vai sair... o que você tá me olhando já? Estou gravando Você tá com o meu chinelo Vai logo Fala aí, se você tá com o meu chinelo Fala Fala você Acabou de pegar meu chinelo Sem pegar nenhum pra ela Me deu ruim, eu comprei Voltando pro nosso vídeo Eu quero então que vocês fiquem muito de olho Porque vai ter de obra, vai ter de decoração, vai ter de compras Então vai ser assim, eu vou mostrar geralzão mesmo Tudo que vai estar acontecendo em real, sabe Em momento real com vocês E eu vou gravar, acho que o mais interessante é ver o antes e o depois, né Eu vou gravar todos os cômodos de como eles estão hoje Pra vocês saberem E aí a gente vai fazer aquela comparação do antes e o depois, sabe Conforme do tour E assim, sério Que emoção Então eu vou aproveitar que eu tô gravando esse vídeo hoje com vocês Mas eu não vou mostrar o que eu vou fazer, né Eu vou falar Eu vou gravar todos os cômodos da casa de como está hoje Pra quando eu for vir Depois do tour Eu vou mostrar todas as obras, tudo certinho pra vocês Quando eu for mostrar o tour Pelo quarto, pela sala, pela cozinha Eu vou mostrar um pouco do antes Pra vocês verem o quanto é possível Nosso sonho se realizarem, sabe Eu sempre bato nessa tecla aqui no canal Então, pra justamente vocês focarem nisso Todos os sonhos são possíveis de se realizar Exatamente todos Então, é mais pra dar um choque assim de realidade, né A gente fala Poxa, eu consigo sim, sabe Confesso que é muito difícil, gente Às vezes a gente quer fazer alguma coisa E não dá certo com nossos planejamentos Porque nem tudo é como a gente quer No momento que a gente quer Porque depende de N fatores O primeiro de tudo é dinheiro, gente É tudo, é muito caro Um saco de cimento Areia Pedra Tijolo Tipo E decoração, então nem se fala, né Gente Tem um vídeo aqui no canal Que é as comprinhas do canal Do cantinho do canal Quando eu fui montar, né Todo esse cantinho aqui Eu comprei exatamente todas Todos os móveis com vocês Eu já tinha escolhido alguns Eu queria mostrar pra vocês Como e qual site eu iria comprar Então, a mesa A cadeira A poltrona A penteadeira A estante Tudo Tem um vídeo aqui no canal Contando É a playlist de compras Então, quem ainda não viu Vê, gente Porque tá muito legal esse vídeo E eu tô bem ansiosa Como vocês podem ver Bem feliz também E eu quero pedir pra vocês Acompanharem aí Todo esse processo Mas é isso Então, eu vim avisar pra vocês Que a obra vai vir com tudo E vai ficar tudo lindo Um grande beijo da Lu, gente Continuem me acompanhando Queria agradecer por todo o carinho Que vocês têm por mim Pela minha família Por tudo Sério Queria muito agradecer Por todas as mensagens de carinho E todos vocês que me acompanham Obrigado mesmo Um grande beijo da Lu E a gente se vê aqui Nos próximos vídeos Tchau, tchau